O uso da tecnologia, primeiro, vem em forma de vídeo, mas isso também começou a ser simulador porque eles queriam alguma coisa a mais, que eles quisessem interagir. E as simulações que a gente tem na internet, os vídeos, os infográficos, eles ajudam muito. Eu acho muito interessante, por isso que os jovens têm um jeito diferente de acabar interagindo com o computador. Alguns jovens vão acabar conversando com a gente, mostram assim, 3D, é bem legal. É muito fácil usar a escola digital para tornar o processo educativo mais dinâmico e criativo. A plataforma traz mais de 4 mil recursos digitais, como vídeos, games, animações, infográficos que podem apoiar a aprendizagem dentro e fora da sala de aula. Legenda Adriana Zanotto